turma, hoje nós vamos fazer um voo diferente aqui, dois drones Zino Mini Pro e FIMI X8 2020, safo o drone disse que vai mandar o dele 2k, o vento está de lateral aqui, está feio, eu vou mandar o meu, não está com a bateria toda carregada 3, vai ser o recorde, porque eu ainda não mandei ele mais que isso, então, estou gravando a tela aqui, vamos tentar, vamos ver vamos ver o que que dá aqui, safo o drone vivendo um drama aqui, configurando está trazendo para cá, é, não dá para ver nada no controle hoje um voo inédito, Zino Mini Pro vai fazer um mini long range safo o drone vai tentar fazer um long range com o FIMI X8 2020, 22, disse que vai mandar 2k vamos ver quem consegue atingir o objetivo, eu já saí errado que já saí com 93% de bateria não carreguei tudo vergonha o Zino Mini Pro voltou, hein chamo esse campo de prova aqui de teste long range mais apropriado, que é mato eu já não acreditava que o drone fosse voar, já voou, estou no lucro 7.9 metros por segundo, estou voando, vou colocar aqui 60 vou arredondar aqui, 60 metros, 60, não é preciso, o Zino mede 60 e mais uma fração 3 dígitos vou tentar fazer o, o drone está aqui fazendo barulho com esse drone dele roçadeira também o drone que vai dar sinal perfeito, 14 sinais de satélite coloquei ele em modo avião, celular, agora estou com todos os traumas possíveis e coloquei ele e desliguei também os sensores, está com 43 graus a CPU que ele está indicando aqui, 1240, 1250 vai direção ao canal de Santos lá, vamos ver se ele é está vendo que a tela aqui fica brilhando que não dá para ver nada o vento está mudando aqui, cara, está vindo de lateral o vento, está dando até para sentir aqui, tem que tomar cuidado, para não acabar aqui nenhum que nem o mini 2 e aqui não tem onde pousar não, aqui é mato o sinal dele é muito bom, vou subir mais um pouquinho, vou dar uma ajudinha para ele ele está perfeito assim do jeito que ele está agora, ele é espetacular, mas infelizmente não tem confiabilidade nenhuma, hoje está assim, amanhã tu não sabe como é que pode estar, não sabe se voa, quem compra para trabalhar isso aqui deve dar um desespero, a gente ainda é hobby, quem compra isso aqui para trabalhar é desesperado, já está a 2.200 metros daqui, quase chegando no canal de Santos ali, ali é o canal de Betioca, 75% de bateria, se ele for a 3.000 metros hoje eu já estou satisfeito já, não, tem que ir a 3.300 que é o, quanto tu foi lá com o Minifime? Não, lá naquele teu long range, 3? Tá, 3.330, 2.500, eu vou a 3.333, só para... o safo drone está, vai me passar aqui, safo drone, ousadia e alegria, teve um vídeo aí, eu não ia comentar não, porque, Palominha me esculhambou aí cara, fez um vídeo noturno aí com aquele drone horrível, filma ridículo aquele drone dele, pede para o C-Fly, e ela está com raiva né, fez um vídeo aí, esculhambando o C-Fly, esculhambando o rapaz que me mandou, Palominha, por causa dessa menina né mano, todo vídeo que ela faz, ela é a taxi, cara, que drone, que sinal mano, 3.125 muito bom, ó, aqui eu já botei o safo drone no bolso, com o minizinho dele, estou com 68% de bateria, vou até os 65 e vou voltar, tenso, 3.500, acho que ele vai a 4.000 hein, eu acho que vou viver um drama na volta de novo, se eu pôr a 4.000, será que eu vivo um drama? esse safo drone mano, ele quer ver a desgraça mesmo cara, ele quer ver a situação, pegar o circo, pegar fogo, não tem jeito cara, 3.930 4.000 vou voltar, se ele não pede sinal né, vou fazer o seguinte cara, vou apertar o retorno to home, retorno to home, vou ficar segurando esse controle, fui 4.000 safo drone, botei para voltar, mas vou desligar esse pipi aqui né, é um pouco de chato cara, cansar o retorno, o drone vem bem pra caramba, 3.400 a imagem na tela tá muito ruim por causa do brilho, vou trocar essa película, 3.400 estamos tomando um ventinho lateral aqui, não é forte, a brisa né, não tem fim nada, estou baixando ele aqui pra, 100 metros, a brisa né, já cria pra caramba, quando ele ficar, eu fiquei com medo, as informações que eu tive, é que, tem condição, tem que trocar o controle, aí, foi o que eu falei no outro, tem um vídeo aí, que eu comentei aí, nunca perco esse, no battery warning, The drone is under return to home soon. Low battery warning, the drone is under return to home soon. The drone is under return to home soon, 2,200 ms, 50-200 ms, a bateria de drone is also impressive. The drone is coming to 7-8 ms. The drone is the most powerful, powerful in terms of the time of the drone. The drone is really impressive. The drone is at 4.000 ms, the drone is at 2.000 ms, from the point where I decolled. The drone is at 4900 ms. The drone is at 4900 ms. The drone is normal, I didn't put any sports. I didn't... I didn't do anything, I didn't do anything. In fact, I didn't do anything in this video. I just configured the camera. I'm impressed. I'm going to do it with the fly, too. I'm going to do it with the drone. I'm going to do it with the drone. I'm going to do it with the drone. Now, I'm going to do it with the drone. I'm going to do it by the drone. The drone is right, right. It's a left-hand, right. It's now on the left-hand. It's a little bit. You can use everything. It's a 1.320 ms, 1.340 ms. It's a little bit. Facilmente ele vai a 6 Nessas condições aqui Não perder o sinal nem uma vez Facilmente Impressionante Aqui já tem imagem Igual tem do vídeo do C-Fly Aqui é uma área onde o pessoal cria búfago Ficam essas marcas Aqui De enquanto dá pra ver eles aqui Mas eu não tô vendo O celular hoje tá brilhando muito a tela Não tô enxergando nada 15 minutos de voo até agora 800 metros daqui 60 metros de altura 7.6 metros por segundo 43% de bateria Impressionante Agora que ele tá perto Esperar eu cheguei ali Eu vou virar pra vocês verem aqui Um bananal aqui Do lado aqui Aqui Imagina Essa área aqui É a fazenda de banana Tem uma cegue ali no meio Lá pra frente Lá tem banana E búfalo Eles fazem uma ceguação de búfalo A minha cara é toda Aqui Viu, cara? E a reunião de búfalo E a reunião ali No final ali da cela Vai tentar aparecer lá Na parte mais branca Que é movimento Que é uma ceguação de búfalo E o bairro aqui 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 são as empresas postuárias Já A estratégia Que está aqui na rodovia Na ferida Guarujá-SP E a margem da rodovia Tem uma estação de tratamento de água Que está no canto direito Da tela É o mesmo vídeo Que eu fiz no C-Fly Só que no C-Fly Eu fiz mil metros Aqui Tem um pontinho branco Ali que é o carro E estamos aqui do lado Cachada água desativada Quando eu subir aqui Deve ter tilápia Aqui embaixo Cachada água inteira Tremeu E tem um escuro Pequeno É o grande É o grande voltou 150 metros 140 Dá para ouvir ele já Já não é Dá para ouvir ele já 34% de bateria Olha o safudrone ali Vendo um drama Vou mostrar a caixa d'água Aqui para vocês Um buraco Aqui nela Está vendo Uma caixa d'água Está cheio de peixe Aqui dentro Tem um escuro Deixei o gimbal Com uma velocidade Um pouco menor Para não ficar tão ruim É isso aí pessoal Vou terminando a gravação Por aqui Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau